Não é o momento de dizer se a presidente cometeu ou não crime de responsabilidade ou se a denúncia procede ou não. Em caso positivo, essa competência é do Senado Federal. Conclui o relator pela admissibilidade jurídica e pela acusação e pela consequente autorização para a instauração pelo Senado Federal do processo por crime de responsabilidade contra a senhora presidente da República, Dilma Vanna Osset.